Já está gravando Já estamos aqui no estádio Central O nosso tetracampeão Viola Que já está na autoestima de Itaqui e Caruaru desde ontem E aí Viola, como é que está a expectativa? No clima do Central, bom? Alô amigos da Rede Globo Aqui é Viola, tetracampeão do mundo Aqui diretamente do Central Cem anos de vida É ou não é? Amanhã é espetáculo Amanhã você está em campo Se Deus quiser, amanhã estarei em campo Se me deixarem pelos dois lados Eu só não posso perder, então eu acho que eu vou ganhar Porque eu vou jogar um pouco pelo Central, um pouco pelo Corinthians De qualquer jeito o Viola vai sair vitorioso Mas na verdade a gente espera aí Todos os torcedores comparecendo Para ver esse espetáculo bonito Essa festa linda Cem anos, o centenário do Central de Caruaru Uma equipe que precisa estar No seu devido lugar E eu espero um dia estar aqui Vendo descer aqui Flamengo, Vasco, Botafogo Corinthians, Palmeiras Esse grande time aí na Série A Vamos lá, diretoria Vamos lá, hein, diretoria É isso aí, adianta aí Você que não comprou seu ingresso Antecipe, viu? Que o homem vai jogar com as duas camisas Com a camisa do Corinthians E com a camisa do Central Olha, o Central está bem representado Vamos nessa, torcida Beleza Beleza Obrigada 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 Obrigada